A Força Sindical do Paraná participou entre os dias 11 e 13 de julho da 13ª Conferência Municipal de Saúde de Curitiba, realizada no Colégio Marista Santa Maria. A conferência teve como objetivo deliberar e discutir diretrizes para a saúde pública para os quatro anos seguintes. Participaram do evento mais de 800 pessoas, entre elas usuários do SUS, trabalhadores, gestores na área de saúde e prestadores de serviço. A importância desse conselho, principalmente a importância da participação da comunidade em uma conferência de saúde, visa a que as políticas públicas venham atender aquelas necessidades que o cidadão tem lá na sua comunidade. Daí a importância da participação de todo o cidadão aqui hoje, nesse momento. O secretário municipal de saúde, Adriano Massuda, ressaltou a importância da participação sindical no conselho. Acho que é importante que haja um grande movimento nacional em defesa do SUS. E as centrais sindicais são absolutamente importantes nesse processo. O SUS é um sistema de saúde que oferece atendimento para 75% da população brasileira, desde a atenção básica até a atenção especializada. E ele está num processo de construção, de crescimento, desenvolvimento, de fortalecimento. Então é fundamental que as centrais estejam presentes para defender a construção e o desenvolvimento desse sistema. Foram 278 propostas ligadas a vários temas, entre eles, serviço com atenção primária especializada à saúde, serviços de urgência e emergência, vigilância sanitária e sustentabilidade. O presidente da Força Paraná avaliou a importância da central participar dos conselhos municipais. É importante a central sindical participar em todas as esferas, pela devida importância da saúde para os trabalhadores da nossa área metodologia ou ligada à central força sindical. Mas também para a gente discutir dentro da questão da saúde, a saúde do trabalhador, a doença ocupacional. E estamos debatendo que a importância dos nossos profissionais da saúde está sendo preparados, capacitados para atender os trabalhadores que foram na unidade de saúde e nos hospitais também. O secretário de Saúde da Força Paraná, Oswaldo Silveira, fez uma análise positiva dos três dias de trabalho, principalmente em relação à proposta de saúde do trabalhador feita pela central e aprovada no Conselho. Nada mais é do que você ter um médico do trabalho ou um médico treinado para atender o trabalhador lá no primeiro atendimento, na atenção básica, no ponto de saúde, no seu bairro, na sua região, e identifique qualquer trabalhador, qualquer pessoa que chegue acidentada como um trabalhador. E não como um cidadão que teve um acidente doméstico primeiro, nós temos que avaliar que tipo de acidente foi, se ele é um trabalhador que é autônomo, se ele é de carteira assinada, se foi um acidente de trajeto, se foi um acidente doméstico ou se foi um acidente na empresa. A proposta agora segue para a Conferência Estadual de Saúde. Oswaldo também fez um balanço positivo da participação da Força Paraná na conferência. Nós estamos no caminho certo como central sindical, como sindicato, e esperamos que na 13ª Conferência Estadual, ainda no final deste ano, todos os municípios do Paraná, onde nós temos a federação, a organização de sindicatos, nós consigamos participar com o maior número de delegados, representando o segmento de trabalhadores, para que a gente faça os delegados para a conferência nacional, e consigamos também, numa discussão na Conferência Nacional, lá em Brasília, implantar a saúde do trabalhador no SUS efetivamente, para que o trabalhador que não tem um amparo hoje, que trabalha numa micro ou pequena empresa, e não numa grande multinacional, onde tem um convênio médico, ele possa ter o atendimento, a atenção básica na saúde do trabalhador. Música 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 Música